Você já viu uma galinha obesa? Essas galinhas é tão gordas que parece a minha sogra. Hoje, no Fatos Naturais, vamos conhecer as galinhas Dongtao, também conhecidas como galinha Godzilla ou frango-dragão. Esta é uma raça de galinha originária do Vietnã. Antigamente, era a comida favorita da realeza e das maiores autoridades nos países asiáticos. Também era uma das preferidas em rituais religiosos, sendo oferecidas como oferendas às entidades nas quais acreditavam. Ainda hoje, são muito comuns na Ásia e são conhecidas por serem uma espécie saborosa, devido à sua textura consistente e à abundância de carne em suas patas. Imagine só um ensopado feito com essas galinhas patudas. Devido a isso, o seu valor é bastante elevado. O preço por quilo varia entre R$ 60 e R$ 80, enquanto os animais vivos podem custar de R$ 900 a R$ 1.500. Além de serem apreciadas pela sua carne saborosa, essa raça também costuma participar de concursos de beleza. As competições são organizadas para promover criadores e produtores. Hoje em dia, os lugares onde é mais comum encontrá-las são nos restaurantes do Vietnã e em países vizinhos. E agora queremos saber de você. Ficou com água na boca e com vontade de comer essa galinha obesa que parece a minha sogra? Ficou com água na boca e com vontade. Ficou com água na boca e com vontade de comer